Só bagunçagem mesmo, só... Só braille, só leitura em braille. Só leitura em braille. Aham, aham, aham. É. E... Mas outro lugar que tenha rolado, além de... Além de... Contar uma história. Ih, lavei. Vou até pegar minha água, vai. Eu já contei uma vez, eu acho, na minha live, mas... Acredite ou não, uma vez eu transei num hospital. É. É, num hospital. Ai, Deus. Tem uma explicação, tá? Tem uma explicação. Tenham calma. Vou seguir. A gente era juvial, a gente era juvial. Era aquelas festas de fim de, sei lá, acho que era segundo ano, terceiro ano, alguma parada assim, coisa. Acho que era terceiro, nem lembro. Mas essa colega minha, essa amiga minha, essa peguete lá, que a gente sempre se pegou lá, né? Ela tinha diabético. Então ia lá, na cachaçada, e todo mundo cachaçando, e aquela doideira, e que negócio. E ela passou mal por conta desses negócios diabéticos, né? Glicemia sobe, desce, não sei, não manjo, né? Mas sobe e foi por conta da cachaça demais e trem, não toma uns troços. Ela começou a passar mal e querer desmaiar e corre pro hospital pra tomar a glicose. e beleza. E eu fui com ela. E aí eu fui com ela pro hospital, levar ela lá e tudo mais. E aí chegamos aí, coisa, filha entrou pro quarto, ela ia passar a noite lá e a família dela veio. A mãe dela veio correndo e coisa e falou, não, tá, é coisa, vai ficar aí. Ok. O Thales fica aí então com você e coisa, enquanto eu vou em casa lá pegar a roupa, pegar tudo, arrumar e tal, e depois volto. Aí tá bom, tá, tá. Aí a mãe dela foi boa. Pô. Aí ela só tava tomando soro ali com ele, só que ela tava ali, tranquila, falou, fecha a porta lá então e vamo acabar com esse tank. No hospital. Na cama de doente, velho. Meu Deus. Caralho, tu zerou a vida da foda, mano. Sério, tu zerou a vida da foda. Acho que pior que isso, só se a pessoa transou ou num cemitério ou numa igreja. Você já fez isso? Já na igreja, no cemitério não. Na igreja a gente já pulou a cerca da igreja. Uma igreja lá no centro de Uberlândia do lado, quando a gente era satanista e metaleia. É. Aí a gente pulava lá que tinha... Inclusive eu estudei na escola dessa igreja, porque era uma igreja de freira. Aí tem a igreja e o colégio atrás. Eu estudei depois nessa escola também, morro. Mas lá nessa... Eles tem um jardinzão e tem aquela gradinha baixinha assim de ferro e coisa. E um jardinzão aqui, esse pinheirão com aquelas plantas vivas aqui na frente e coisa. Então atrás ali era uma beleza. Meu Deus. Então tipo, não é dentro da igreja, do altar. Era dentro do terreno. Era dentro do terreno. Era solo sagrado. Tu fez a gota ajoelhar para falar amém. E eu peço perdão. No lugar errado. Peço perdão hoje em dia, mas a jovialidade era assim, né? Meu Deus. É. A jovialidade era uma merda. Atrás de outdoor também. Naquele do alto? Aquele outdoor? Não. Não. Sabe? Os outdoors, aqueles baixinhos aqui que é quase um filme que foi aí trem. Ah, tá. Teve já também. Teve bastante assim. Carro. É... Na fazenda. Na fazenda tudo bem. Na fazenda, ok. No meio das matas, é. Fez o Tarzan. Fez a garota pegar no teu cipó, né? Uhul! 入ran!